Vai perdendo o juízo Quando eu te olho em frente ao espelho Se maquiando e arrumando os cabelos Me dá uma vontade de tomar o seu corpo Até de manhã Você me olhando bem desconfiada Eu fingo que eu não tô pensando Em nada mais do pensamento Você já está no ar bem no meu colchão Na cama redonda pede o seu juízo Realizar fantasias comigo Se amando e suando No clima gostoso só eu e você Na cama redonda pede o seu juízo Realizando loucuras comigo Se amando e suando No corpo a corpo até amanhecer Vai perdendo o juízo Quando eu te olho em frente ao espelho Se maquiando e arrumando os cabelos Me dá uma vontade de tomar o seu corpo Até de manhã Você me olhando bem desconfiada Eu fingo que eu não tô pensando Eu não tô pensando em nada mais do pensamento Você já está no ar bem no meu colchão Na cama redonda pede o seu juízo Realiza fantasias comigo Realiza fantasias comigo Se amando e suando Se amando e suando No clima gostoso só eu e você Na cama redonda pede o seu juízo Realizando loucuras comigo Se amando e suando No corpo a corpo até amanhecer Na cama redonda pede o seu juízo Na cama redonda pede o seu juízo Realizando loucuras comigo Se amando e suando Se amando e suando No corpo a corpo até amanhecer Vai perdendo o juízo Eu perco meu juízo Verão e suando Enquanto muito Por mais é verdade Verão e suando Gravao e suanto Verão e suando Perco meu juízo Sem idade Verão e suando Verão e suando Verão e suando La Three Since inspire